Vai, vai, vai 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 Quem serve a Deus e sua vida com obediência consegue vencer As provas aqui são lançadas provando sua fé a quem nele crer E forte a muitas pedradas que o inimigo nem me lançou E hoje agradeço a Deus por ter sido aprovada pelo meu Senhor Vai, 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 Deus poderoso, vai descer aqui o teu fogo Vai, 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 Deus poderoso, vai descer a alegria do teu fogo Vai, 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 Deus poderoso, vai descer a alegria do teu fogo 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 Do teu fogo